Não faço nada que não quero Mero engano seu tentar Nem pela encíclica e o clero Espero o coração mandar Mesmo que alguém chore E ore que implore Que estoure os meus tímpanos de suplicar Mesmo que a força alguém use Se entusiasme e abuse Do poder de poder mandar Se eu não quero eu não faço Se eu não gosto eu não vou Se o sapato que eu calço Apertar não vou pôr Não bebo do teu copo Não digo e essa Se eu não sou seu devoto Não carrego a dor Nem por grana Nem por fama Nem por cama Nem por mama Nem pela razão Por fissura não Por tortura não Nem por um milhão Nem por grana Nem por fama Nem por cama Nem por mama Nem pela razão Por fissura não Por fissura não Por tortura não Nem por um milhão Se eu não quero eu não faço Se eu não gosto eu não vou Se o sapato que eu calço Apertar eu não vou pôr Não bebo do teu copo Não digo e essa Se eu não sou seu devoto Eu não carrego a dor Nem por grana Nem por fama Nem por cama Nem por mama Nem pela razão Por fissura não Por tortura não Nem por um milhão Nem por grana Nem por fama Nem por cama Nem por chana Nem pela razão Por fissura não Por tortura não Nem por um milhão Nunca vou estar na sua mão Eu nunca vou ficar na sua mão Sai daqui 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 Ladrão Nem por grana Nem por fama Nem por cama Nem por mama Nem pela razão Por fissura não Por tortura não Nem por um milhão Nem por grana Nem por grana Nem por fama Nem por cama Nem por chana Nem pela razão Por fissura não Por tortura não Nem por um Nem por um milhão Nem por um milhão Nem por um milhão De dólares Mãe Nem por um milhão Desejé дела PI Obrigado.